Grande é o Senhor e Mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a Vitória que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Jesus Grande é o Senhor e Mãe digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo monte A alegria de toda a terra Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu E agradecer-te por tua obra em nossa vida Confiamos em tua obra em nossa vida Confiamos em teu infinito amor Confiamos em teu infinito amor Confiamos em teu infinito amor Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Confiamos em teu infinito amor Obrigado.